Tudo, mil reais, ninguém queria dar porque era um boneco, mas só queria um, olha, o chamariz de comício. Quando eu voltei do show, eu passei a comprar mil reais no show e passei a ganhar dinheiro. Foi quando eu fui em minha casa que eu comprei carro. É verdade mesmo. Por causa de uma entrevista, né? Foi, é. Mas dois anos depois você dá outra entrevista, acho que foi para o Ratinho, né? No dia 26 de abril de 2002, eu fui para o Ratinho. O Carlos Nascimento, que trabalhava na produção, me telefonou, aí eu fui. No Ratinho foi mais gostoso, porque no Ratinho eu fiquei livre, podia fazer o que eu queria. No Rio de Janeiro eu soube isso. É mais amarradinho. É, por causa daquela confusão que a Globo tinha com aquele juiz de direito, de menor, não sei o quê. Aí eu me restrirei com o meu trabalho, mas eu trabalhei, foi bom. Todos os programas me ajudaram, não vou negar não, negaram. Eu gostei, foi muito bom para mim. Você está aposentado hoje? Hoje eu estou aposentado pela Assembleia Legislativa, sabe? E em janeiro de 2001, se não falo a memória, eu fui contemplado pela Assembleia Legislativa com a pensão vitalícia, no valor de dois mil reais, sabe? Porque, segundo o pessoal, eu sou considerado Patrimônio Cultural do Estado. Então, eu recebo esses dois mil reais todo mês. E sou aposentado pela Assembleia. Aí, alguns jornalistas souberam disso aí, porque dá na internet, aí começaram a ligar para casa, era o Globo. É verdade, meu Globo, eu estou tudo registrado, tudo gravado em áudio. O Globo foi de São Paulo, que é a mesma empresa. E o pessoal de São Paulo ligando, perguntando se eu tinha o direito de receber. Aí, como eu sou um cara meio grosso, meio ignorante, porque ele não me respeita, eu respondia com... É verdade mesmo, não tenho medo não, nunca tive medo disso. E eu continuo. Mas o senhor continua trabalhando? Continuo. Com o Petaleco, com a apresentação? Porque o Petaleco é um vício, o Petaleco é meu vício, sabe? Então, eu voltei a trabalhar agora em julho, dia de julho. O Roberto Braga mandou me convidar, através do Sérgio Cardoso. Aí eu voltei a trabalhar para a SEC. Aí eu trabalhei em julho, agosto, setembro, outubro. E agora nós viemos na casa Ivete Beapina. É um espetáculo que o senhor está fazendo lá? É, é um espetáculo, é um trabalho infantil. Porque... Que dias da semana? Hoje, quarta-feira, eu vou trabalhar lá. Quarta-feira, hoje. Três horas da tarde. Dá pouca gente, agora dá mais de domingo. Cinco horas. Está seis, sete e cinquenta pessoas. É um ambiente pequenininho, mas é gostoso. E vai a criançada toda lá? Vai. Não, lá se tiver cem pessoas, se tiver cem pessoas dentro do teatro, tem dez, quinze crianças, tudo é adulto. A maioria é adulto. É, o pai e a mãe vão para lá. Aí eu confio, olha, eu vou brincar para a garotada, mas vou divertir vocês dos pais. E é verdade mesmo, porque o pai e a mãe gostam do boneco. Eles se amarram no boneco, sabe? É por isso que o petareco não cai, porque os pais gostam do boneco. O senhor manteve esses anos todos? Tem, mas tem mesmo, sabe? Pessoal, eu costumo dizer que eu sou o artista e ele é a atração, não é assim? Aí, mesmo eu sendo artista e você sendo a atração, se não fosse eu, você não existia. E se não fosse eu, você já tinha um rio de fome, né? Tá entendendo? E agora participei da virada cultural da prefeitura. O que teve agora? Matei a saudade para o público adulto. Porque quando eu vou trabalhar para o público adulto na rua, eu levo uma balança eletrônica para pensar as piadas, sabe? O povo gosta de coisas pesadas, sabe? Já para a criança é diferente. Você pode me levar na casa da criança, onde você quiser, eu vou trabalhar para a criança sem contar uma imoralidade. O maior respeito. Eu faço isso. Né? Exato. Nesses anos todos, o senhor formou alguém, ajudou alguém a continuar o trabalho que daqui a alguns anos... Não, não, não. Eventualmente pode desaparecer no Amazonas? Não, não. Eu tenho uma filha chamada Rosanei Isabela, que começou a cantar no Clube do Petrobras na TV Maturna em 72. Até hoje ela cantou nos bares da vida. Não, não, nos bares da vida. A Rosanei. Ela cantava no Blue Beardes e outras aí. E duas filhas dela, a Luciana e a Juliana, que também são cantoras profissionais, cantam nos bares da vida. A Luciana está fazendo turismo, faculdade de turismo, e a Juliana já é bióloga, graças a Deus. Mas alguma delas quer seguir esse trabalho? Não, não, ninguém. O único artista da família foi eu, propriamente dito. Começou tudo comigo. O Bernardo Lameiras, que é contrabaixista, que era meu germo. Só tinha eles quatro na família. Alguma vez alguém lhe procurou para o senhor ensinar a técnica? Não, procurar procura, mas não ensina. Não tem condição de ensinar. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Se você faz mágica, você não vai dizer para o público o que você vai fazer. Quando você trabalha com uma pessoa que te ajuda, você tem uma confiança violenta naquela pessoa. Você tem medo que ela te caguete um dia ou depois, né? A mesma coisa é isso aqui. Eu não aprendi nada com ninguém. Eu te julgo pela felicidade de cada filho meu.